A Ana nem se lembra mais da última vez que foi ao shopping. Já se acostumou a comprar pela internet, sabe as medidas das roupas e sapatos e já não precisa mais experimentar. Até compra de supermercado, ela já faz sem sair de casa. Eu só abro meu aplicativo, escolho o supermercado que eu quero, escolho os meus produtos, escolho a minha forma de pagamento, escolho marca, é super tranquilo, é muito fácil, tô adorando isso daqui, gente. Até apartamento hoje se compra pela internet. As ferramentas de venda de imóveis mudaram para atender o cliente sem que ele precise ir até o local. Onde eu consigo mostrar para o meu cliente um decorado, por exemplo, virtual, passar todas as propostas de compra desse cliente inteiramente digital. A pandemia mudou a forma de vender e de comprar. E não foi aquela transição gradual, foi uma mudança repentina e forçada. Com o fechamento do comércio em todo o mundo, fomos obrigados a nos adaptar. O dinheiro está mais escasso, mas ninguém deixou de consumir. Estamos comprando mais pela internet e um consumo mais racional. O consumidor está priorizando itens básicos de alimentação, coisas para casa, para a saúde e tudo que traga conforto e segurança nesse momento de tanta ansiedade. Como consequência do aumento das compras virtuais, houve uma explosão de reclamações, alta de 90% em um ano. O superintendente do Procon diz que muito disso se deve ao amadorismo, tanto de quem vende ainda quanto de quem compra. É novo para a maioria. Mas também existem aqueles que se aproveitam do momento e agem de má fé. O consumidor precisa amadurecer. Adquiriu, não veio a contento ou não está em conformidade com a sua expectativa, de imediato, de imediato, promova o cancelamento dessa compra para poder garantir a restituição do seu dinheiro, além de quaisquer custas extras que ele tenha dispendido em faça de transportes. Obrigado.